É muito comum ter conceitos enraizados no meio fitness. Alegações do tipo, você deve tomar um shake de proteína até 15 minutos depois do treino, senão não terá resultados. Você deve fazer 6 refeições no dia, se você não comer 6 vezes no dia, não terá resultados. Porque se você ficar 2, 3 horas sem comer, o seu corpo vai catabolizar seus músculos, vai começar a usar seus músculos como energia. E isso não é verdade. Embora se você fizer, não vai ter prejuízos. Mas a questão é que não tem necessidade de ser feito isso. Mas são coisas que estão enraizadas na musculação, no meio fitness. E nesse vídeo vamos falar sobre alguns mitos e ao mesmo tempo compartilhar maneiras, abordagens mais eficientes e simples de se fazer. Então vamos lá. Mito número 1. Carboidratos engordam. E o primeiro argumento de quem defende essa tese é a questão da insulina. Que se você comer carboidratos, aumenta a insulina. Mas a ciência é bem clara nessa questão. A insulina não está relacionada ao ganho de gordura. O que faz você engordar é você comer mais do que você gasta. Estar em superáfito calórico por dias e dias, meses, é isso que vai fazer você engordar. O que essas pessoas que defendem essa tese não falam é que a insulina é responsável por direcionar os aminoácidos para os músculos. E levando assim a síntese de proteína. O fato é que se você quer ganhar massa muscular, o carboidrato é seu aliado. O carboidrato vai te trazer uma performance melhor nos seus treinos. Você vai treinar melhor. Sem falar na questão do glicogênio muscular. Você deixar os seus estoques de glicogênio sempre cheios. Então se você está fazendo low carb ou você está com medo de carboidratos para emagrecer, você está se preocupando com a coisa errada. Até porque geralmente quem faz low carb normalmente aumenta as gorduras. Baixa os carboidratos, mas aumenta muito as gorduras. E as gorduras têm uma facilidade maior para ser armazenada no seu corpo como fonte de gordura. Ela já está pronta. Tem pouco trabalho para metabolizar ela. Já tem até estudo sobre isso. Dietas altas em gorduras são mais fáceis de engordar do que dietas altas em carboidratos. Então não tenha medo de carboidrato. Eu já fiz isso no passado, já tive medo de carboidratos. E hoje eu quando eu quero definir meu físico, quero emagrecer, perder gordura, eu às vezes consumo até 300 gramas de carboidrato por dia, que é uma alta quantidade de carboidrato. E mesmo assim eu perco gordura comendo muito carboidrato. Então não é o carboidrato que está te fazendo engordar ou que está deixando você emagrecer. Então se você treina pesado, você não precisa ter medo de carboidratos. O que você tem que fazer é apenas ajustar as quantidades. A quantidade que você pode comer por dia. E isso depende muito de quantas calorias você pode comer no dia, da sua flexibilidade metabólica, esse tipo de coisa. Mas se você estiver dentro das suas necessidades diárias, você não vai engordar. E pelo contrário, ele vai te ajudar. Mito número dois. Treine com altas repetições, porque é assim que você vai ter hipertrofia. Treino com baixas repetições é força. E a grande questão aqui é que o músculo é um subproduto da força. Se você está ficando mais forte, automaticamente você está ficando mais musculoso. E quando eu digo isso, não necessariamente você precisa fazer um trabalho específico de força. Ficando naquele range de um a cinco repetições, que é o trabalho de força. Não precisa fazer isso. Basta você trabalhar com um range menor de repetições, ficar entre seis e oito. Você já vai estar estimulando bastante a sua força. E ao mesmo tempo garantindo hipertrofia. O problema é que as pessoas acham que se você faz de seis a oito, você está trabalhando força. Que você quer trabalhar para hipertrofia, tem que trabalhar de doze a quinze repetições. E não é verdade, né? Você deve periodizar, tem momentos que você fica um pouco mais alto nas repetições. Mas nesses momentos que você ficar mais baixo nas repetições, de seis a oito. Que no meu caso, particularmente, é onde eu mais fico durante o meu ano. Você vai ter o melhor dos dois mundos. O mecanismo para se ganhar massa muscular é simples. A gente precisa causar um estresse a esse músculo. E o nosso corpo se adaptar a esse estresse, ficando mais forte, maior. Para que no próximo treino, ele aguente essa demanda de tensão que você está imprimindo nos seus músculos. E é aí nesse ponto que entra a maior chave da hipertrofia. Que é a progressão de carga. É você ir progredindo o seu treino, progredindo as cargas ao longo do tempo. E isso nos leva para o terceiro mito. Que é altas repetições para definir. Esse é um mito clássico. É aquela história. Série de 15 para definir. Série de 8 para ganhar. Certamente você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida. Ou você escuta na academia onde você faz. E por que isso é um mito? Porque para definir, você tem que estar com a dieta ajustada. O que vai fazer você definir e perder gordura é a sua dieta. É claro, o treino vai ajudar ali. Mas se você não estiver com a dieta ajustada adequadamente para você. Você não vai perder gordura, seja o treino que for. Então, para definir, é a dieta. O seu treino não deve mudar. O seu treino é sempre o mesmo. É sempre buscando hipertrofia máxima. E esse é um erro muito comum. Eu vejo muito. As pessoas vão fazer um cutting, uma fase de perda de gordura. E elas mudam o treino. Muda o treinamento. Fazendo um treino mais metabólico. Onde baixas cargas, aumenta as repetições. Porque assim vai gastar mais calorias. E isso é um tiro no pé. Você deve treinar da mesma forma que você treinava no seu off, no seu bulking. Na verdade, você deve manter o treino do bulking. Tentar manter as cargas que você fazia no bulking. Porque seu corpo não vai desprezar a massa muscular. Porque ele entende que você está precisando daquela massa muscular. Porque a demanda do treino está muito forte. Você ainda carrega altas cargas. As mesmas cargas que você carregava antes. Então, ele vai desfazer de outra coisa. E não a sua massa muscular. Porque se você mudar o treino. Começa a fazer um treino mais metabólico. Começa a cargas mais levinhas. E fazer mais repetições. A chance de você perder massa muscular nesse processo de corte. De perda de gordura. É muito grande. Porque o seu corpo vai entender que não tem necessidade de ter aquele tamanho todo de músculo. Porque ele não está carregando as mesmas cargas do que antes. Então, se você quer secar. Se você quer definir. O que você tem que mudar não é o seu treino. O seu treino é o mesmo. É sempre progressão de carga. Tensão mecânica imprimida nos músculos. E tentando evoluir esse treino ao longo do tempo. É sempre esse. O treino nunca muda. O que muda é a sua dieta. Você vai tentar manter esse mesmo treino. Só que a sua dieta vai ser uma dieta de déficit calórico. Para você ir perdendo gordura. E a manutenção de massa muscular vai vir justamente do seu treinamento. Não deixando cair as cargas. Tentando manter a mesma pegada que você tinha ali na fase de boa. Que é a manutenção. Então, infelizmente, esse é um mito que é muito comum até nos dias de hoje. Eu vejo muito isso. As pessoas querem definir. Então, vamos mudar o treino. Fazer um treino mais metabólico. Mais repetições. A carga mais levinha. E trazer gasto calórico ali no treino. Não. O treino não é para isso. O treino é para hipertrofia. Você quer ganhar massa muscular no treino sempre. Independente da fase que seja. Você está treinando musculação para ganhar massa muscular. Ponto. O que vai fazer você definir. Vai fazer você perder gordura. É a dieta. Então, está aí, galera. Esses são os três mitos que eu ainda vejo muito acontecer nas academias. E que está interrompendo. Está atrapalhando os seus resultados. Então, não caia mais nesses mitos. Beleza, galera? E para o vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você gosta do canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo.